Me banhei de rosa De rosas brancas Me banhei Me banhei De rosas brancas Me banhei De rosas brancas Essa flor foi pelo sangue regada Terra vermelha Ocea gemina Uma índia Cujos olhos Cantavam Nessa terra Na rata fez dançar Uma índia Cujos olhos Dançavam Nessa terra Nessa terra Na rata fez dançar Me banhei Me banhei De rosas brancas Me banhei Me banhei De rosas brancas Me banhei Oh mãe Oh mãe Sou tua filha Me entrego este altar Oh mãe Sou tua filha Me entrego este altar Essa flor foi pelo sangue regada Uma índia Terra vermelha Terra vermelha Ocea gemina Uma índia Cujos olhos Cantavam Nessa terra Na rata Fez dançar Uma índia Cujos olhos Dançavam Nessa terra Na rata Fez Cantar Me banhei Me banhei De rosas brancas Me banhei Oh pai Me banhei de rosas brancas Me banhei Amém. Amém.